Olá pessoal, bem-vindos a Trascheira Violenta. Eu sou Oswaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Stop Motion, de 2024. É um filme de terror meio animação que foi dirigido por Robert Morgan, um cara que já era conhecido por fazer uns stop motion de terror esquisitos. E o filme estrela Aileen Franciose, que também fez aquele Drácula A Última Viagem de Demeter, que a gente falou aqui ano passado. E Stop Motion é um filme que tem um título meio autodescritivo, né? Ele é um filme de terror de stop motion, mas não no estilo Tim Burton ou Coraline ou alguma coisa assim. Ele é um filme de terror sobre stop motions. Eu fiquei sabendo dele algumas semanas atrás e fiquei animado pra ver. Eu me amarro em animação de stop motion, acho sempre muito divertido de assistir. E acho que elas têm uma qualidade bem surreal que dá pra ser implantada num filme de terror live action também. E eu acho que esse filme faz justamente isso. O propósito dele é fazer uma atmosfera esquisita, um clima surreal de terror psicológico ali, com uma personagem que tá surtando enquanto faz uma animação stop motion. Que eu imagino que seja a situação de todo mundo que faz uma animação stop motion, porque é um negócio ridiculamente trabalhoso. Você já viu o documentário do Estranho Mundo de Jack? Não vi, não. Cara, é muito tempo. É muito tempo que eles gastam pra fazer o abado. É assustador. Mas o stop motion acho que é um filme que ele tem umas cenas genuinamente bizarras. Ele já tem até pegou uma reputação na internet por causa disso, desses filmes esquisitos. Não vou dizer perturbadores, né? A palavra proibida, mas já tem ganhado uma reputação aí. E eu realmente acho que ele teve muita coisa criativa. Mas eu também diria que é um desses filmes que tenta demais ser, ai, conceitão. E acaba dando muita volta pra contar uma história muito simples. Eu gosto muito do tipo de trama de artista que fica perdido na obra e que você não sabe o que mais que é invenção, o que que é vida real. E eu gostei muito das animações. Achei que foi muito bonito de assistir. Eu gostei, sim, mas eu também não vou negar que eu fiquei um pouco decepcionado. Porque pra mim, pra um filme que é pra ser uma coisa super surreal, ele foi muito previsível desde o começo. Uma coisa que eu não posso negar é que na primeira tentativa de assistir eu tirei uma sonequinha de 4 horas. Mas antes da gente continuar falando do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram o Stop Motion, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Tracheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso ao conteúdo exclusivo. Escolhe uns filmes pra gente falar aqui no canal. E também apoia a gente, o que é sempre muito importante também, né? Então é isso e vamos à trama. Stop Motion é sobre Ella Blake, que é filha de uma animadora famosa por fazer stop motions. A mãe dela tá doente e não consegue mais usar as mãos. Então ela faz a filha animar os bonecos e fazer o filme pra ela. Aí ela fica bolada que ela é só um instrumento da mãe e quer fazer o próprio filme, usar as próprias ideias. O problema é que ela não tem nenhuma. Aí realmente fica um pouco complicado. Aí quando a mãe dela sofre um derrame e precisa ser internada, ela decide que vai terminar o filme sozinha e vai pro estúdio isolado. Mas aí uma menininha bizarra aparece e começa a dar várias ideias pro protagonista que vão ficando cada vez mais esquisitas. E o filme que ela tava fazendo pra mãe acaba se tornando uma obsessão não muito saudável pra ela, enquanto ela vai se afundando numa espiral de loucura. O filme já abre com umas cenas que é tipo a protagonista num fundo preto, com uma galera atrás assim, meio uma balada, que é só um monte de luz piscando na cara dela, luzes coloridas que vêm de lugares diferentes, pra meio que fazer essa coisa meio esquisita da cara dela e se modificando pela luz. E isso dura algum tempo. Eu já fiquei, ah não, vai ser filme conceito, né? Parece exercício de aula de fotografia. Aquele vídeo clássico da luz fazendo isso e a pessoa mudando completamente, todo mundo já viu esse vídeo. De vira e mexe ele aparece. Eu tenho uma referência que é um limão também, mas funciona. Um cara pegou um limão, colocou e gravou com a luz vindo de todos os lados pra mudar o limão. Pra mostrar como a luz faz diferença. Tipo, a primeira aula de fotografia que você tem na faculdade de cinema foi o começo desse filme. Mas eu achei o filme muito bem dirigido em questão de como ele conta a história pelo visual. Porque todo esse lance da dinâmica da protagonista com a mãe dela, a gente entende sem elas falarem quase nenhuma palavra. Já começa com as duas no estúdiozinho lá na casa, a mãe guiando e a protagonista fazendo. Um plano detalhe das mãos tortas da mãe, meio vermelha, meio inchada no colo dela. Você já sabe, ah ok, a mãe tá fazendo isso porque ela não consegue mais mexer as mãos. E a mãe é muito perfeccionista, porque ela fala tudo tipo, mexe a cabeça dois milímetros pra lá. Quando elas terminam de fazer a cena ela fala, ficou horrível, tem que refazer tudo. Uma coisa meio Kubrick, né? Mas é aquele negócio, né? As pessoas que são muito geniais, normalmente elas são insuportáveis. E eu acho que também tem essa coisa do artista que ela é perfeccionista, mas ela tá sendo mais perfeccionista ainda por causa da frustração que ela tem de não tá conseguindo fazer aquilo. E ela desconta na filha, com certeza. Com certeza. Inclusive desconta bastante, né? E aí estabelece ela como artista também com todos os planos detalhes nas obras de arte pela casa delas, que possivelmente foi ela que fez, sei lá. E aí a filha decide, ai mãe, deixa eu colocar uma ideia minha. E a mãe responde tão de deboche. Qual é a tua ideia então? Manda aí pra gente ver. E a filha não fala nada, porque ela não tem ideia, ela não tem a própria voz. Ela sempre trabalhou pra mãe. Às vezes é muito pesada. Ela fala, você é um boneco! As pessoas te manuseiam. Você não é ninguém, você não tem ideia nenhuma. E a própria mãe chama ela, o termo carinhoso que ela chama a filha é poppet. Basicamente significa marionete, então a mulher chama a filha de boneca, né? Acho que seria uma boa tradução, mas a tradução mais exata seria marionete, que é como ela enxerga a filha ali, né? Assim, tipo, não é nem um pouco sutil com esse lance do apelido. Mas eu acho ótimo que depois disso tudo, aí tem uma cena da protagonista com o namorado no carro, que ela explica num diálogo completamente desnecessário tudo que a gente acabou de ver. Que não precisa, né? Não precisa. É, e eu acho tão mais bonito quando as coisas ficam subentendidas, sabe? Não precisa falar, mas às vezes é importante, né, subestimar audiência. Mas tudo acaba quando a mãe tem um derrame em uma cena que, por algum motivo, é filmada como se fosse uma cena de assombração, incluindo com uns jump cuts, uns pulos na tela, uma parada muito doida. E sem a mãe, a protagonista fica meio perdida. O sonho da mãe era terminar esse stop motion antes dela morrer, então a protagonista fala, não, eu vou terminar esse stop motion. Aí decide se isolar nesse estúdio num apartamento, num prédio inteiro vazio, aparentemente. Não sei qual é a do prédio. E aí ela tá nesse prédio, tendo dificuldade pra continuar o filme. Eis que do nada, chega uma garotinha, muito da enxerida, simplesmente chega na porta dela e fala, o que que você tá fazendo aí? Posso ver? Aí ela deixa, ela já chega metendo a mão no boneco. Eu aí, eu já tinha assassinado a criança. E aí ela vai mostrar pra criança a obra que ela tá fazendo, e a criança só fala, tá uma merda, não gostei não. Por que tá uma merda? É meio chato, né? Chato a beça. E aí a protagonista, que realmente ela tem um total de zero ideias, até de criança estranha, que chega no corredor, ela tá pedindo ajuda, e pergunta pra garota, mas o que que você faria? E aí ela começa a contar uma história completamente diferente, bem esquisita e macabra, e joga o lixo no chão. E apavorada. Ela simplesmente tá comendo um negócio, terminando de comer, joga no chão na casa da mulher e vai embora. Entre esse filme e o imaginário Brinquedo Diabólico, eu diria que o maior terror de 2024 é gente folgada. Nossa mãe! Mas essa menina, no começo ela serve como aquele personagem que tá lá, pra protagonista explicar pra ela o que é uma animação stop motion, como que funciona, dessas informações que, pra quem não conhece, precisa saber pro filme funcionar. Mas ela vai tomando uma participação maior na trama, porque é isso. Ela fala umas histórias lá que parece que ela tá inventando na hora, e a protagonista acha genial e começa a fazer o novo filme dela ali. De um jeito meio subconsciente até, porque o filme tem uma montagem muito doida, vários saltos temporais, uma coisa bem... Esses filmes de protagonista que tá ficando doida ao longo do filme, e vai perdendo noção do tempo, a protagonista começa a ficar obcecada pela animação, e a gente meio que não vê o processo dela fazendo as coisas, do tipo, do nada, ela vai dormir, e aí tem uma cena meio pesadelo, ela andando na floresta, e quando a gente vê, ela já completou uma cena inteira do stop motion, com um cenário novo, com uns bonecos novos, e tudo com um visual bem macabro. E é nessa hora que o filme começa a ficar muito interessante, porque o estilo da animação que a mãe dela fazia, já era meio esquisitinho ali, já tinha uma coisa levemente macabra ali acontecendo, mas a nova, nossa senhora, é a bonequinha mais feia do mundo, e o visual das animações é muito legal, porque é muito esquisito, cara. Esses trechinhos de animação são o ponto alto do filme pra mim, com certeza, e é legal que ele faz essa mistura que eu falei na introdução, do real com a animação stop motion, com umas visões que a protagonista tem. Logo no começo, depois que a mãe é internada, a protagonista acha que tá numa banheira, e aí do nada a fotografia do filme muda, do azulão padrão ali, por um amarelaço, e ela levanta e encontra a mãe dela caída na sala, e a mãe dela vira um monte de boneco de stop motion, meio de carne assim, uma parada muito esquisita, e o filme usa muito essas imagens pra construir o bizarro ali. Em vários momentos vai intercalando o que a protagonista tá fazendo com um equivalente ali em animação, em stop motion. A primeira vez que isso acontece, eu até achei um pouco literal demais, né, porque a garotinha cria uma história que é tipo, ah, a garota tá sozinha andando perdida na floresta, e fica aquela coisa subtendida, tipo, ah, ela tá falando da protagonista, porque a protagonista não sabe o que fazer, tá desnorteada, como se ela tivesse perdida na floresta. E aí corta pra cena da protagonista andando perdida na floresta, ah, bacana, explicou, explicou de novo. Mas aí nisso vai intercalando com o stop motion da menina andando sozinha na floresta também. Eu acho que esse paralelo entre a animação e o real que tá acontecendo é muito bom, e vai acontecendo muito ao longo do filme. Mas é aquilo, filmes que constamem tão esquisito, eu acho que a gente tem que entrar na spoiler zone já, ainda mais pra continuar seguindo de onde a gente parou aqui agora. Porque vai muito de interpretação, né? É, sim. E aí a gente vai ver o que você interpretou, o que eu interpretei, e vamos que vamos. É, então spoiler zone, vamos nessa. You've just crossed over into the spoiler zone. Começando a área de spoilers, já falando da protagonista, que o filme é isso, né? O filme é quase um estudo de personagem esquisito. E eu acho que chega até a ser meio cômico o quanto essa protagonista, ela fica patética em alguns momentos, sabe? Cara, ela tem uma pegada, meio menina dos 50 tons de cinza com desconto, sabe? Tipo, insoça. Eu adoro essa palavra, ela é insoça. Mas eu acho que a atriz manda bem, assim, mas é porque a personagem, realmente, ela não tem muita personalidade, e isso é a caracterização dela. E não só ela não tem muita personalidade, quanto o pouco de personalidade que ela tem, é ser muito escrota com as pessoas. De graça. Porque ela se acha muito genial, porque ela é artista. E aí todo mundo que leva uma vida mais padrão, ela, ai, eu prefiro me matar do que trabalhar nesse escritório! Eu amo a hora que ela fala pro namorado, ele fala, não, vamos vencer essa loucura juntos, vamos fazer arte juntos, eu toco música e você faz o filme. Aí ela, ela ri de deboche e fala, ô amor, você não toca música, você bota a terno pra trabalhar. Escrota, cara. Não, mas eu acho melhor ainda que o namorado responde, que aí ele fica puto e fala, filha da puta, tu tá fazendo um stop motion horroroso que ninguém vai ver, sabe? Ninguém quer ver esse filme, que ele manda a real na cara dela, porque de fato ela se acha, tipo, super artista, mas ela não faz nada. E tem essa caracterização que é esquisita, né? Que é, tipo, ela é tão independente da mãe dela pra conseguir criar alguma coisa, que ela não é, ela não é criativa. Então ela só, depois que a mãe não pode mais dar ordem pra ela, ela só escolhe a primeira pessoa que ela vê na frente pra seguir, que é a menina enxerida que tem no prédio. E chega um ponto que fica engraçado, porque a protagonista fica refém da menina, porque ela não sabe como continuar a história, e a menina começa a adaptar com tudo, tipo, ah, vamos colocar a câmera aqui e tal, e começa a tomar o filme da mulher. Até as coisas que ela supostamente era boa, que são as partes técnicas ali, de fazer os takes e tal, nem isso a garota tava fazendo mais. Mas você não achou que a criança era meio que ela conversando com a criança interior dela? Ah, não, mas é. Ah, tá. Essa é a reviravolta, né? Porque... Mas como reviravolta? Isso é óbvio. Ah, não, assim, isso fica óbvio bem cedo, tô dizendo no ponto de vista de... a estrutura da narrativa do filme é pra ser uma reviravolta. Mas, assim, fica muito claro desde o começo que essa menina não existe. Não, ninguém vê a menina, só ela. E ela aparece do nada em lugares aleatórios. Mas eu acho que a cena, pra explicar, pra deixar bem explicadinho que a menina é ela mesma, é quando ela encontra a menina, a menina pega o gravador que ela usa pra anotar a ideia, fala uma coisa, volta o gravador, e dá play, e sai a voz do protagonista. Porque a menina é a protagonista. Eu achei que ia ter uma revelação ainda, ia mostrar uma foto da protagonista criança com a mãe dela no final e ia ser a menina que a gente vê o filme inteiro, mas não aconteceu. Pelo menos isso, né? Não precisou ser tão óbvio assim. E no final, se a parte do gravador não ficou óbvia, tem a cena que a protagonista estrangula e mata a garota, e aí a garota só aparece viva de novo e fala, tirou isso do seu sistema? A gente pode continuar com o filme? Mas é, o filme todo é a protagonista imaginando coisas e ficando meio doida, e essa menina nunca esteve lá. O que eu acho que foi o que salvou o filme, porque se fosse só um filme de criança malvada, ao invés de um filme de stop motion interessante, eu ia ficar meio bolado. Mas aí a gente pode falar mais agora na spoiler zone do filme que ela tá fazendo, que, cara, eu acho muito bom, como também vai mudando o design das coisas com essas modificações que a menina tá propondo, ou que ela mesma tá propondo, porque ela tá, sei lá, meio dodói da cabeça. Que a boneca originalmente é feita com uma cera de maquiar morto, e ela já tem um visual zoado. Mas aí ela muda pra fazer a boneca ser feita de carne com a cera por cima como se fosse uma pele. Então ela fica com uma parada meio vermelha, esquisita, assim. E o visual fica muito mais bizarro. Mas assim, uma boneca feita de carne parece uma ideia péssima, porque stop motion você demora meses pra tirar a foto. Aquela por ali ia estragar e... Nossa! Cara, eu só fiquei pensando no futum que tava aquele estúdio, porque não tem como. Eu fui jogar carne no lixo ontem, num decico lixo. hoje já tava bizarro. Não, eu acho ótimo que na cena que o namorado fala ninguém quer ver esse seu filme, ele fala tu aí tá maluca fazendo boneco de carne, fazendo boneco com um pedaço de raposa morta. Eu tava aceitando porque tava achando que você tinha que fazer isso pra superar o negócio da sua mãe. Eu tô tipo, cara, eu acho que... Eu acho que talvez quando chegou na parte da raposa morta você talvez tinha que ter falado alguma coisa, né? Às vezes é importante interagir, né, cara? Às vezes intervir é necessário. Mas é, tem isso também que aparece o vilão da história que é esse cara que se chama de Homem das Cinzas. Uma representação da morte ou alguma coisa assim? É a assombração de filme de terror conceitão metafórico. É meio que sempre a mesma coisa. Ele significa pra cada pessoa uma coisa diferente. Ele vai atrás de você e no primeiro dia ele não te vê. No segundo dia ele te encosta. Sei lá, pode ser a morte, pode ser a solidão, pode ser o sofrimento, pode ser o ócio criativo. Pode ser um boneco stop motion feito de raposa morta. É, que ganhou vida. A protagonista e a mãe dela tem esse ditado, né, de que o stop motion é animar e trazer coisas mortas à vida. Então isso meio que vai guiando também esse filme novo da personagem. Então ela e a menina acham uma raposa morta na floresta. O protagonista inicialmente não quer, mas eventualmente quando ela percebe que não tem mais ideia, não tem mais o que fazer, ela usa vários pedaços do corpo da raposa pra criar o bonequinho do Homem das Cinzas. E aí o filme começa a ficar realmente mais viajado quando o Homem das Cinzas começa a aparecer de verdade. E é aí que vem as melhores sequências do filme. Mas vou te falar um negócio, questione meus métodos, mas não questione meus resultados. Os bonecos ficaram muito maneiros, cara. Não, isso é, isso é. Ficou maneiro demais. Podia ter sido uma coisa, um silicone, uma coisa ali, um pelinho falso, um osso de mentira? Podia, mas não vamos negar que ficou maneiro demais. Igual aconteceu com a floresta da história da menina, tudo que a menina narra na história dela começa a acontecer com a protagonista nas visões que ela tem de stop motion bizarro. Então tem essa coisa da primeira noite e ele vai lá te ver e isso acontece. Quando alguém começa a bater na porta de casa, que na verdade não tá batendo na porta, tá tocando a campainha, mas funciona do mesmo jeito. Ela tenta se esconder, mas quando ela olha pelo olho mágico tem o olho do Ashman olhando pra ela de volta, que ele vê ela. E tem toda aquela cena dela indo nas escadas e vendo ele subindo assim de relance, eu acho muito bem feito. Mas o auge é na segunda noite quando ele toca nela, né, que o cenário do stop motion começa a se revirar e o Ashman sai de dentro do cenário em tamanho real e começa a perseguir a protagonista. Só que a protagonista tem uma cena que eu acho muito boa também, que as pernas dela viram como se ela fosse um boneco, ela só cai no chão e a montagem fica intercalando ela de live action com ela versão boneco fugindo do Ashman. Acho que essa cena pra mim é o auge do filme. Ainda tem uma coisa legal ali, porque ela versão boneco não é a menininha do stop motion, é só um boneco branco sem caracterização nenhuma pra mostrar como a protagonista realmente não tem muita personalidade. Mas como esse é um filme com um seitão, tem muita coisa que só acontece nele também, né? E agora a gente vai entrar aqui na sessão do o que mais tem no filme. A irmã do namorado dela trabalha no estúdio de propaganda e aí chama a garota pra trabalhar. Fala assim, ô amiga, vamos fazer um negócio? Vamos cá, vamos trabalhar. A princípio, ela não gosta muito da ideia, acho que em nenhum momento ela faz questão de ser um pouco gentil ou simpática com ninguém, na verdade. E aí ela topa, eventualmente, ir fazer o trabalho. Só que quando ela chega lá, eles não botam ela pra fazer a parte técnica da coisa, botam ela pra fazer o olhinho de massinha. E não apenas isso, ela descobre que a menina roubou o filme dela. Essa personagem da irmã, a primeira vez que ela aparece, você já sabe, ah, ela vai morrer. Típica personagem que vai fazer alguma merda e a gente vai odiar ela e a protagonista vai matar ela no final. E é isso. Ela aparece no começo com essa coisa, ah, vem verificar se você tá bem. E aí gosta do projeto que ela tá fazendo em casa. Aí depois ela tá copiando o projeto com fotos do filme da protagonista como referência na parede, que pra mim já é um processo pronto, né? Porque eles estão claramente roubando e estão admitindo que estão roubando. Essa personagem também fala que, ah, o melhor jeito que eu tenho ideias é quando eu tô doidona de droga. E aí tem uma cena enorme da protagonista indo pra uma balada, arranjando droga com ela. Toma droga ou não toma? Eu acho que ela não toma no final, que ela tá com a droga no pacotinho ainda. Mas aí ela vai transar com o cara e ela fica o tempo todo na transa, meio que tentando modelar o cara como se ele fosse um boneco de massinha. E aí nisso eles estão na festa ainda, acontece uma briga, um cara dá uma garrafada no outro e aí a protagonista vai lá e começa a mexer no ferimento dele, assim, achando ótimo. Mó brisa, legal. E aí no final a gente descobre que ela nunca tomou a droga e que ela tava doidona só da vida, das circunstâncias mesmo. Essa cena, eu tenho um pouco de problema com ela. A hora que ela começa a modelar o cara e que ela mexe no ferimento, eu ainda acho mais legal. Mas porque ela demora muito pra engatar e até ela engatar, ela é qualquer cena de gente drogada em filme conceitão. É a pessoa vagando, as luzes coloridas e tal. E eu achei a parte mais genérica do filme, assim, porque ele tem tanta personalidade em tantos momentos. Tem toda uma cena da paralisia do sono que eu achei muito boa, que ela tá dormindo com o namorado, mas ela fica tipo paralisada na cama e vem o boneco de stop motion andando até chegar perto da perna dela, tentar abrir a perna dela pra pegar alguma coisa ali, que é um corte que aparece feito de verdade também, porque todas as visões que ela tem são coisas que ela tá fazendo de verdade ali, de um jeito meio metafórico. Mas essa cena é muito boa, né? Outra que usa bastante essa coisa do stop motion com o real pra fazer um terror maneirinho ali. E tem uma cena que eu achei meio meme, que é a protagonista vai visitar a mãe no hospital e tá fazendo um stop motion mexendo o braço da mãe. Nossa, essa é realmente a única caracterização da sua vida, seu único traço de personalidade é faça stop motions. Tem gente que é assim mesmo, né? Mas é legal porque aí a mãe vira pra ela e pode ser a viagem da cabeça dela a essa altura porque a mãe não parecia em condição de esculachar tanto a filha ali no momento. Mas ela fala ah, tu tá animando coisa morta, né? Então tem de novo volta com essa temática ali. E depois que a mãe dela morre de verdade que o filme entra pra espirocada final da trama. Desde o começo a criança já tinha falado que o Homem das Cinzas ia aparecer três noites. E aí cada noite precisa de uma coisa mais bizarra pro bonequinho. E aí na terceira noite ela fala não, agora a gente vai precisar de uma coisa mais sangrenta. E aí nesse momento que eu achei uma cena muito boa inclusive muito gráfica assim que ela abre o ferimento e começa a pegar um pedaço da própria perna pra fazer o boneco. Só que aí o namorado e a irmã do namorado chegam. Ela mata a irmã do namorado com um tripé da câmera que eu achei uma morte criativa. Mas tem efeitos muito bons nessa parte toda porque é um filme muito gráfico e apesar de ter muita cena que os efeitos são mais tipo stop motion uma coisa mais lúdica tem essas cenas no final que são gore mesmo e dá um nervoso assim são cenas boas. Nossa ela abrindo o ferimento da perna pelo amor de Deus muito bom. E no final ela mata os dois e usa o corpo deles pra fazer dois bonecos maiores meio tamanho real de stop motion ali só que ela mesmo tá toda fodida já porque ela abriu o ferimento da perna e tá perdendo sangue. E a gente vai pra cena final do filme a última animação que no último dia o Ashman um homem da cinza encontra a mulher e ela meio que arranca a própria cara como se ela fosse toda feita de cera e essa cena eu também achei efeitos maravilhosos. E todo o lance do filme é esse de que ela no final das contas era a marionete era o boneco de cera da mãe isso é a temática que a gente vai vendo o filme todo tipo na cena que as pernas dela entortam ela cai no chão como se fosse um boneco de pano tem a cena que ela tá tomando banho e ela tira um pedaço da perna assim como se fosse cera e depois tá tudo normal e além dos paralelos na própria montagem que sempre intercalam ela com o boneco do filme né então assim o filme não é muito sutil em mostrar isso aí a mãe fala uma parada tipo você é só uma marionete sem ninguém puxando suas cordas você é inútil e você vai ficar um pouco perdida e depois vão te colocar de volta na caixa e aí o filme termina com um final conceitão mas que não acho que seja um final ambíguo nem um pouco que é tipo ela entra no cenário do próprio stop motion vê uma imagem dela mesma morta e entra numa caixa que é a caixa metafórica que a mãe dela falou que ela ia voltar exatamente e também é o caixão dela porque ela morreu e é uma caixa parecida com caixa de brinquedo antiga também mas eu acho que eu fico um pouco decepcionado com isso tudo porque é tipo um filme que é muito mais complexo do que devia só pra falar caraca a relação com minha mãe é uma merda eu acho que os temas que o filme aborda artista em crise mãe narcisista a perda de consciência esse paralelo entre loucura e realidade nada disso é original mas a forma que o stop motion é usado pra intercalar com todas essas esferas eu achei interessante eu gostei da estética mas eu realmente fiquei com esse gosto de tipo ah tá não era uma história tão complicada assim era só tipo ah ela é a marionete da mãe você percebe isso nos primeiros 5 minutos de filme e não evolui muito nisso é só essa mensagem o resto do filme enfim stop motion é um filme que é muito mais estética do que trama ele tem visuais muito macabros e é muito bem feito principalmente na parte das animações mas a trama acaba sendo a mesma coisa que a gente já viu até recentemente em filmes tipo Saint Maud ou Censor que é uma mulher ficando muito obcecada com alguma coisa a ponto de ficar homicida e perder a noção da realidade eu tava esperando um pouco mais desse filme do que ser um filme de alucinação que é óbvio que é alucinação a categoria pra mim eu fiquei entre um mediano e um notável ali eu vou acabar colocando pra mim como um meditável que é a categoria ambígua nossa que fica entre os dois mas que também é aquela categoria de filme que você tem que refletir um pouco sobre ele pra gostar mais eu honestamente acho que tá mais pra notável do que pro mediano porque todos os esforços estéticos levam o pontinho mais pro notável do que pro mediano acho o mediano muito é eu concordo muito baixo mediano é muito mediano pra um cara que fez stop motion né tipo pô e os stop motion maneirasso sabe mas falar esse filme também entrou em uma categoria que faz tempo que eu não vejo filmes assim aqui no canal foi isso o tempo mas é muito um filme do Hellraiser que não é Hellraiser mas tem tudo tem a protagonista num lance meio surreal não sabe o que é real ou não acaba que ela pode estar num limbo infernal no final tem um vilão careca que aparece pra ir atrás dela então é mais um Hellraiser é o Hellraiser stop motion tchau